O Melhor e Ponto Final Você mentiu, meu amor, mas não me machucou Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor Já não lembro dos teus beijos, de você nada marcou Dos meus sonhos que eu só vejo, eclipse ou fenômeno Você não me merecia, tampouco o meu amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou, eclipse ou fenômeno Estou camada de amor, DJ Maldinho e Eduardo Estou camada de amor, DJ Maldinho e Eduardo Estou camada de amor Ele disse que me amava, que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava, se o amor foi só mentira Você mentiu, meu amor, mas não me machucou Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor Já não lembro dos teus beijos, de você nada marcou Dos meus sonhos que eu só vejo, eclipse ou fenômeno Você não me merecia, tampouco o meu amor DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou, eclipse ou fenômeno Estou camada de amor, DJ Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou, eclipse ou fenômeno Estou camada de amor, DJ Maldinho e Eduardo Estou camada de amor Estou camada de amor, um Новым Ultramão Estou camada de amor, DJ Maldinho e Eduardo Estou camada de amor, DJ Maldinho e Eduardo Estou camada de amor, DJ Maldinho e Eduardo Estou camada de amor, DJ Maldinho e Eduardo